Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês sobre algumas curiosidades aqui dos Estados Unidos e na verdade algumas coisas que, óbvio, pra quem mora aqui há muito tempo são muito comuns, mas pra quem chega tem uma diferença de realidade entre Estados Unidos e Brasil e outros países também espalhados aí pelo mundo. Eu vou falar 20 fatos e com certeza tem vários outros que eu não lembrei aqui, mas que você pode deixar nos comentários. O primeiro fato que é muito interessante e que eu fiquei sabendo há pouco tempo é que já existiram notas de 500 dólares, mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares e 100 mil dólares. Imagina só, uma nota valer 100 mil dólares. É muito dinheiro pra um pedacinho de papel. E as notas não são de papel, elas são 75% algodão e 25% linho. Então, quando falamos papel moeda, não estamos falando necessariamente de papel. Aqui, quando você tá dirigindo, você tem que prestar atenção em várias coisas que não acontecem no Brasil. Por exemplo, quando tem um ônibus escolar, que é aquele ônibus amarelinho e tal, quando ele vai buscar ou deixar uma criança, ele abre uma plaquinha de stop. E se ele abrir aquela plaquinha de stop, você tem que parar. Então, ele abre e você para. Se você estiver atrás dele, você para. Porque se você não parar, você tá ferrado. Aí ele vai deixar a criança ou pegar. E aí depois, quando ele recolhe a plaquinha, você pode continuar dirigindo o seu carro. Além disso, tem outra coisa que também tá relacionada às escolas e a trânsito. Que quando você passa em uma área, uma rua, que tá de frente pra uma escola, você tem que diminuir a velocidade pra 15 milhas por hora. Isso nos horários em que as crianças entram e nos horários que as crianças saem da escola. Então, sempre tem uma luzinha que fica piscando amarela, avisando que ali é uma área escolar e que você tem que diminuir a velocidade pra 15 milhas por hora. Aqui, mesmo quando o sinal tá vermelho, você pode virar à direita. Então, a direita sempre é livre. Mesmo com o sinal vermelho, isso é uma coisa que demorou pra entrar na minha cabeça. Em alguns cruzamentos, você não pode virar. E quando você não pode, tem uma plaquinha dizendo pra você não virar quando tá vermelho. Então, fica esperto. Quando o sinal fechar e você estiver na faixa da direita, você pode virar. Então, é muito comum que as pessoas parem ali e não sabem disso. E aí, a pessoa que tá atrás começa a buzinar pra você, tipo, vai, tá livre, você pode virar à direita. Mas, na verdade, às vezes você nem vai virar à direita e tá na faixa errada. Então, fica ligado nisso. Aqui, as pessoas começam a tirar a carteira com 15 anos de idade. Então, primeiro você tira a carteira com 15 anos e você tem que andar sempre com o responsável do seu lado. Aí, depois, quando você faz 16, você pode andar sozinho nos horários escolares, se não me engano. Aí, depois, você faz 17, 18 e aí você vai começando a ter uma vida normal. Mas, eu acho isso super válido porque você começa a aprender a dirigir aos 15, 16 e você só é adulto aos 21. Então, você só pode consumir álcool aos 21 anos. Então, você tem um período de 5 a 6 anos pra aprender a dirigir com responsabilidade e só depois você pode ingerir bebida alcoólica. Então, maior idade, só aos 21 anos, que é quando você vai poder entrar em casas noturnas e tal e consumir bebida alcoólica. Inclusive, é proibido beber bebida alcoólica na rua ou em lugares públicos onde tem crianças. A não ser que você cubra a embalagem, a garrafa ou a latinha. Isso vale aqui na Flórida. Claro que aqui nos Estados Unidos, cada estado tem sua lei. Então, várias coisas que eu estou falando aqui não funcionam em outros estados, mas com base nas regras daqui, nas leis daqui, você não pode beber cerveja, por exemplo, na rua com a garrafa exposta. Você tem que colocar um saquinho de papel ou tampar com alguma coisa. Uma coisa que, assim, era muito diferente pra mim é os postos de gasolina. Lá não tem frentista, então você mesmo desce e aí você abre lá o tanque do carro, você pega o negócio, coloca gasolina, álcool, enfim, o que você quer colocar. Você paga ali mesmo. Você faz tudo sozinho, não tem frentista. Então, é self-service. Você vai lá, enche o tanque, coloca o tanto que você quiser. Você pode ir lá dentro se você for pagar em cash ou se você for pagar no cartão, você paga ali na maquininha de gasolina mesmo e tá tudo certo. No supermercado, você pode, você mesmo, registrar suas compras e pagar, embalar e ir embora. Então, você chega no supermercado, se a compra não for muito grande, tem a parte de self-service, onde você vem com o seu carrinho com as compras, você registra na maquininha, pip, 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 aí você depois coloca lá em pagar, passa o cartão, coloca tudo nas sacolinhas, coloca dentro do carrinho e vai embora. Agora, uma vez ou outra, tem algum segurança na porta do supermercado que pode te pedir a notinha e conferir o que você tá levando. Mas, na maioria das vezes, não. Eles confiam muito em você, assim, que você vai fazer tudo certinho e vai pagar tudo que tá ali. Os impostos aqui são pagos no final da compra. Quando você vai finalizar a compra é que você vai pagar o imposto. Então, aqui, por exemplo, em Miami, o imposto é de 7% ou 6%, agora até me confundi. Acho que é 6%. E em várias cidades vai mudando o imposto de 7, 6, 5, 10, 9, 11. Enfim, cada estado, cada cidade tem o seu próprio imposto, mas você paga no final. Então, quando você vê um produto na prateleira, por exemplo, custa 2 dólares. Aí, quando você vai passar, custa 2 mais impostos. Então, custa 2,12 centavos, por exemplo. Então, a gente sempre sabe quanto a gente tá pagando de imposto. Muitos edifícios aqui nos Estados Unidos não têm o 13º andar. Isso é porque eles são, assim, um pouquinho supersticiosos e não gostam do número 13, porque eles acham que é um número que traz má sorte. Então, pode reparar que em vários edifícios, quando você vai subir no elevador, não tem o 13º andar. É muito comum os americanos não tomarem banho todos os dias. Isso, pra gente, pode soar muito estranho, mas pra eles é normal, porque... Ah, não precisa, né? Quase não sujei. Igual criança, quando chega em casa da escola e a mãe manda tomar banho, aí fala, mãe, mas eu tô tão limpinho, eu nem me sujei, nem suei hoje. Tipo assim, eles levam meio que nessa lógica aí, entendeu? Aqui é muito comum se dar tip ou gorjeta. Então, quando alguém te serve, quando alguém faz um serviço pra você, você paga pelo serviço, preço, e dá uma gorjeta pra pessoa. Em restaurantes, por exemplo, os garçons vivem da gorjeta, porque eles ganham um salário baixo, e aí a gorjeta é o que vai fazer eles terem ali um dinheirinho, né? Pra sobreviver. Então, nos restaurantes, é em média de 15% a 25% que se paga de gorjeta. E a gorjeta também serve pra qualquer outro serviço que alguém vai prestar a você. Fazer uma massagem, fazer unha, pegar um, sei lá, táxi, qualquer coisa que a pessoa está prestando serviço a você, você pode dar a gorjeta. Na maioria dos restaurantes aqui, quando você pede refrigerante, ou uma limonada, ou alguma bebida assim mais comum, elas são refil. Então, eles vão enchendo enquanto você estiver ali consumindo no restaurante. E em vários fast foods, você mesmo enche o seu copo. Então, tem uma maquininha com várias opções de bebidas, e você vai lá e enche. E é refil, você pode encher quantas vezes quiser. Enfim, é assim, o paraíso do refrigerante. Aqui se joga papel higiênico dentro do vaso sanitário. É comum você entrar num banheiro que não tem lixo, porque as pessoas jogam sempre dentro do vaso. Então, não se assuste se você entrar no banheiro e não encontrar o lixo. Pode jogar dentro do vaso que não vai entupir, não. Tá de boa. Em quase todas as cozinhas aqui dos Estados Unidos, você tem um triturador dentro do ralo da pia. Então, quando você termina, por exemplo, uma refeição, você pega a comida que sobrou, joga dentro da pia, e aí você aperta o botãozinho e ele faz... E tritura tudo que estava dentro. E aí depois você joga a aguinha assim, pra tudo ir embora. E é isso, você não precisa jogar a comida no lixo e ficar aquele cheiro de comida estragada. Você joga tudo dentro da pia, tritura. E tá tudo certo. A maioria dos planos de telefone aqui tem ligação e mensagem ilimitados. Também tem a opção de internet ilimitada, mas aí é um pouquinho mais caro. Mas ligação e mensagem você pode mandar pra qualquer operadora de qualquer estado dos Estados Unidos, e você não paga nada, já tá incluído no pacote. Isso justifica o porquê que eles não usam o WhatsApp aqui. Eles usam só o message, a mensagem comum. Porque é de graça. A gente usou o WhatsApp no Brasil porque a gente pagava por mensagem, né? Agora tem vários planos também que a mensagem é ilimitada. Mas é por isso que o WhatsApp não fez tanto sucesso aqui nos Estados Unidos quanto fez no Brasil. Aqui eles são super empolgados com qualquer data comemorativa. Quando você chega no supermercado, tem tudo que você imaginar de Páscoa, Dia dos Namorados, Natal, o que mais? Independence Day, qualquer data comemorativa aqui. Inclusive o St. Patrick's Day. Aqui tem muita coisa pra você enfeitar sua casa, pra você se vestir entre um copo. Tem muita coisa de datas comemorativas. Então eles são muito empolgados com isso. A maioria dos banheiros aqui tem banheira. Então não é o box lá que tem o piso e tal. É uma banheira. E em vez do chuveiro normal com chuveirinho, eles têm uma ducha. Então tipo, o chuveiro de cima, ele é móvel. Você consegue pegar ele e tipo usar de chuveirinho, entendeu? A maioria é assim e eu achei super prático isso. O sistema bancário aqui é super fácil, super prático. Você, por exemplo, consegue depositar um cheque na sua conta, tirando foto dele do seu aplicativo do banco e o cheque já cai na sua conta. Então achei muito prático isso. E também tem drive-thru no banco. Você chega com o carro, para no drive-thru, vai lá, tira dinheiro, deposita dinheiro. O dinheiro que você deposita no caixa eletrônico cai na hora na sua conta. Então achei muito prático, inclusive o Brasil podia adotar algumas dessas medidas, que ia facilitar muito a vida da gente, né? Ao invés de ficar horas, horas, horas na fila do banco, você simplesmente vai lá no drive-thru e deposita. Também tem uma coisa muito legal aqui, que você consegue fazer compras na internet com cartão de débito. Você não precisa necessariamente ter um cartão de crédito. O seu cartão de débito vale para qualquer compra, seja compra presencial, quanto compra na internet e tal. Então, muito prático também. Esses foram os fatos que eu encontrei e que eu achei super diferente do Brasil. Então, como eu disse no começo, se você tem alguma outra coisa, algum outro fato curioso sobre os Estados Unidos, ou qualquer outro país que você more, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Um beijo, não esqueça de avaliar o vídeo e tchau!